Ai, fiquei sem ar. Gente, não, afobamento aqui já tá calor. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso pra editar minhas fotos. Todos eles são grátis, então eu espero que vocês gostem e que seja útil pra vocês. Então vamos lá! Certo, o primeiro que eu vou recomendar pra vocês é o visco, que eu acho que vocês já devem conhecer. Ele tem uns filtros muito legais, assim, muito aesthetic. E vou dar um exemplo aqui pra vocês. Essa fotinho aqui, né? Aí vocês testam os filtros e daí vocês podem regular a intensidade do filtro. Tipo, vou escolher esse aqui, o M5. Aí eu regulo, deixo ele menos intenso. Aí nessas ferramentas aqui você pode aumentar a iluminação, que é mais clara, mais escura, foto. Pode aumentar ou diminuir o contraste, enfim. Essas regulagens também tem vários aplicativos que eu vou mostrar aqui pra vocês também, tá? Enfim, esse é o visco, tem um... O legal dele mesmo é os filtros, os filtros são bem bacanas, assim. Uma época eu até usava mais ele e agora eu tô mais viciada em outros, que aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é o Snow. Ele é um aplicativo coreano, ele tem muita coisa. Gente, o Snow tem muita coisa, muita coisa. Tem, tipo, filtrinhos de snap, assim. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Tipo, agora eu tô com beauty, né? Você pode, tipo, usar umas coisas engraçadinhas. Tipo, esse aqui, sabe? Hihihi. Tipo, esse. E o legal dele é que ele tem vários filtros muito legais. São filtros mais claros, assim, do que o visco. Ele dá uma clareada maior na foto, mas tem muitas opções. Tem uns filtros vintage também que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos escolher uma foto. Uma fotinho, vamos escolher aqui. Vamos escolher um filtro. Tipo, esse. Vários filtros, vários filtros. Escolher um filtro. Aí dá pra você colocar, tipo, uns efeitos de brilhinho. Opa. Esse aqui. Uns efeitos de brilhinho, assim. Eu acho muito, muito bacana esse aqui. E tem, tipo, uns filtros mais vintage. Tipo, esse que é 90. Esse que dá, é uma coisa meio VHS, assim. É VHS que fala? Acho que é. Tá. Aí, assim, o Snow é meu preferido. Tem muitas coisas. Você baixa e fica explorando ele. Porque, gente, eu não consigo usar outro, assim. Ele é o que eu mais uso, é o Snow. Aí, gente, vou mostrar pra vocês o Remini. Eu uso ele pouco. Uso mais pra melhorar... Melhorar. Melhorar. Pra melhorar a qualidade de algumas fotos. Temos um anúncio aqui, né? Porque aqui não pagamos aplicativo. Isso é do gato. Vou mostrar aqui só o histórico pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês o Before. Que tava um pouquinho granulada a foto, né? E o After. Que ele deu uma melhorada na qualidade. Eu uso poucas vezes, assim, quando tem alguma foto que eu gostei muito. Mas com um pouquinho granuladinha, eu uso esse Remini. Remini, não sei como é que fala. Enfim. É isso. Aí, eu vou mostrar pra vocês um que também é um dos meus preferidos. Que é o Meito. Gente, o Meito é muito legal. Você pode fazer colagens. Pode usar frames, né? Eu uso mais pra colocar aquelas bordinhas na foto e pra fazer colagens. Mas também tem filtros e tem muitas coisas legais. Vou mostrar pra vocês aqui. Tipo, essa fotinho do meu gatinho aqui. Eu uso bastante pra botar os frames. Eu boto frames. Aí, escolho os frames, né? Olha que bonitinho. Eu adoro esse aqui. Olha, gente, fofo. Muito fofo, sabe? Tem vários. Ah, eu adoro esse de TVzinho. É muito fofo também. E eu gosto muito dele também. Pra... Pras colagens, né? Como eu tinha falado. Vou mostrar pra vocês aqui. Prostia, né? Fazendo assim. Colagem. Aí, eu vou escolher duas fotos. A mesma foto aqui, né? Olha só, gente. Tem muitas opções legais. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Enfim, eu amo. Essa aqui é um dos meus preferidos. Muito fofo. Tá. Aí, o próximo que eu vou mostrar é o Furi. O Furi, ele é um aplicativo coreano também. É um aplicativo que eles usam pra colocar filtro em, principalmente, fotos de comida. Mas, os filtros são muito legais. Você pode usar nas suas fotos normalmente também. É... Mas, como eu, tipo, eu gosto de cozinhar. Bato fotos de algumas comidinhas que eu faço. Eu também gosto de usar ele pra essas fotinhas de comida, né? Enfim. Aí, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar essa foto aqui, né? Vou colocar e editar. Aí, tem vários filtros muito bacanas também. Aí, tem, tipo, vários que são... É... Mais pra comida mesmo, né? Como eu falei. Vintage. Muitas opções. E você pode regular o filtro também. O que é bem bacana. Eu, gente... Gente, eu costumo... É... Diminuir bastante, assim. Pra não ficar... Um filtro muito... Pá, sabe? Pra ficar uma coisa mais suave, mais natural, né? Enfim... Recomendo bastante esse pra vocês também. Tá. Agora, eu vou mostrar pra vocês o... SLMMSK. Que ele... É bem diferentão. Ele é um aplicativo estilo anti-selfie. Que vocês já vão ver do que eu tô falando, tá? Tipo... Você tira selfie... E seu rosto não aparece. É uma coisa bem aesthetic mesmo, assim. Tipo... Gente... Tipo... Sabe? Enfim... É um aplicativo mais... Sério... Dificilmente uso ele. Eu não postei nenhuma foto usando ele, né? Mas eu recomendo ele pra vocês. Porque ele é diferente, né? Ele é diferente e é muito legal. Então... Tá bom, gente. O próximo... Que eu vou mostrar pra vocês é o Rave. O Rave, ele é legal por causa dos stickers, tá? Aí você escolhe uma foto. Escolher... Essa do gatinho de novo. Aí pronto. Aí você pode adicionar um background. Eu vou escolher esse aqui. Esse aqui. Aí a gente adiciona os... Stickers. Gente, acho muito legal esse. Por exemplo, esse. Ai, gente. Tem muitos stickers legais aqui, sabe? E... Bem... Bem legal. Bem interessante. Bem bacana. Ai, gente. Tá. Enfim. Aí você... Esses aplicativos de stickers, você usa essa criatividade. Faz do jeito que você quiser. E... É bem legal pra fazer umas fotinhos mais artísticas. Assim, mais... Diferentonas, né? Tá. Agora eu... Que eu vou mostrar pra vocês. Que é a mesma pegada do Rave. Que é o Vapor Glitch. Só que a diferença é que os stickers são GIFs animados. Então, tipo, você quer fazer um videozinho, aí você usa o Vapor Glitch. Deixa eu ver a galera ali. Tá. Escolhi essa foto aqui, né? Aí eu coloco aqui em GIF. Aí tem os GIFs. Os stickers de GIFs. Depois... Aí, gente. Usa essa criatividade. É a mesma coisa, só que tipo, pra videozinho, sabe? Tá. Agora o último que eu vou mostrar pra vocês é o Coney Cam. Que eu uso ele mais pra usar... Sabe aquela listinha vermelha das fotos? Que é uma coisa mais vintage, mais anos 90, né? Que quando a gente revelava a foto, algumas saiam com aquela luzinha. Aí eu coloco em editar aqui. Light. Aí eu gosto de adicionar a luzinha, né? E acho muito legal isso de poder adicionar a luzinha. Pra ficar essa vibe mais vintage, assim, tipo, né? E também tem filtros, tem outras opções aqui. Tem o Dust, que você pode colocar, tipo, essas sujeirinhas, assim, na tua foto. Pra parecer que é uma foto antiga também. Gente, esses foram os aplicativos que eu uso pra editar minhas fotos, né? E eu espero que tenha sido útil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal, por favor. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Comenta aqui embaixo pra mim se você vai baixar algum desses, depois de ter assistido o vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo.